J. Jamis, áudio e vídeo Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe aquela sua dana louca só eu sei botar Pensei o pênalti, põe na bola ainda Ela geme nem meu ouvido E eu bota no prato orar Chava, chava, chava Ela tapa, ela mexe, puxão de cabelo Só eu sei te dar Boa, foguinha E eu que falo Que fala, olhando a bola pra minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem, diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe aquela sua dana louca só eu sei botar Ela geme nem meu ouvido E eu bota no prato orar Ela tapa, ela mexe, puxão de cabelo Só eu sei te dar Boa, vaqueiro, tatu Minha amiga Patrícia, vaqueiro, tá comigo Bala, 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 bala Oh, meu xê, xê, xê Quebra, quebra, quebra E olha que caído J. James, áudio e vídeo Oh, morena, saudade de você A cachaça que eu vou beber Mas um canto é você Saudade na toa Ai, meu coração Sem você não tem raqueiro, não Como é que chama? Sem porra, galera, bate água, leve com nós A saudade da mexiga E volta, volta pro seu baqueiro Amor, volta pro seu galego E volta, volta pro seu baqueiro Amor, volta pro seu galê É, não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró lembra a luz de você Saudade da boa em meu coração Sem você não tem vaqueiro, não Como é que chama na porta Sem tudo minha vida E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galer Vaqueiro, raiz com nós E pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galer E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galer Vávio o balasso, borjinha Ô, ô, balasso, balasso Ai, quatro cabelos Quatro cabelos comigo no balasso, rapá Tchê Menta pra geral Balasso, balasso Tô passeando o gás E a turma do Piseiro, galera Do Bariindo Com nós A turma do Piseiro Jardim Jardim File Jardim 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 Vice-prefeito Aldo Не Araújo Para prefeito José Luiz Sofranco Mercadorim Chama, chama, chama Ali Roraçou do Loujinha Infinito Amigo Machim e Gal dealt E por amor te avise, parei tudo o que puder E pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes Galera, não fazia, não é cá, joelho por nós E perdoou, se você tá comigo, eu tô contigo E também vou, que dá tudo de mim Que vale a pena, estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar, e pra mim seria E contigo estar, olha contigo todo dia E poder te ver, e feliz pra sempre E fazer valer, para que a pena muda a gente Paula, Laura, isso E a Canelis, equipe Batata no Cone no controle, rapá Chama! Oi, oi! Demiga Ravena, família Beatriz, comigo! Chegê! Tema do Marasco, Marasco! Tema do Marasco, Marasco! Tema do Marasco!